Quanto mais conheço homem Dei-lhe almoço, dividi meu capital Meu cachorro, dei-lhe um osso Lá no fundo do quintal E não vi quem foi ingrato Não foi meu cachorro, não Quanto mais conheço homem Mais eu gosto do meu cão Quanto mais conheço homem Mais eu gosto do meu cão A um amigo, dei-lhe almoço Dividi meu capital Meu cachorro, dei-lhe um osso Lá no fundo do quintal E não vi quem foi ingrato Não foi meu cachorro, não Quanto mais conheço homem Mais eu gosto do meu cão Quanto mais conheço homem Mais eu gosto do meu cão Quanto mais conheço homem Mais eu gosto do meu cão Olá pessoal Quero convidar vocês A assistir o Giro da Vitrine Acesse o canal do Youtube E compartilhe essa nova experiência cultural Meu nome é Bandit E eu sou um vitrinalta 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 Obrigado.